Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Que o meu Pai, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, tome conta de todos vocês, de cada um de vocês e a sua família, tá? Que Deus livra vocês de assalto, acidente, brigas, contendas, da inveja, tudo quanto for perigo deste mundo, tá? Deus proteja você e sua família. É, vou responder o comentário de uma senhorinha aqui ontem, que ela fez um comentário aqui. Eu não tô respondendo, mas pra ela eu vou responder, tá? A senhora pôs aqui, Zezé era muito triste quando tava com a Zilu, ele não gostava dela, era muito triste, tá? Tá, agora eu vou responder pra senhora. Olha, eu ficaria muito triste, acabada, arrasada, se um filho meu tivesse com depressão, tá? Porque tem muita gente que não tem depressão, não sabe o que é isso e fica conversando pela bosta, pela merda, né? Então, vou falar pra senhora uma coisa aqui. Eu ficaria horrível, triste mesmo, abatida, acabada, se eu tivesse um filho com depressão. Por quê? Zezé, na safadeza, foi uma amante, agora tá com a filha com depressão, a esposa também que tava do lado dele, que tudo que ele tem hoje, ela agradece a ela também, né? Que ele pegou e foi trair. A esposa também ficou com depressão, Vanessa com depressão, filhos largados, tudo quanto há. A gente não é feliz por cima dos outros, não, dona senhora, tá? A gente não pode ser feliz em cima dos outros, não. Ele não casou com ela e tinha que ter honrado, porque tinha três filhos. Agora, se ele tava triste porque não gostava dela, por que que ele foi esperar arrumar mais filhos? Engravidou da Vanessa, aí engravidou, tudo bem. Casou, né? Casou, teve que casar naquela época, tinha que casar mesmo. Tá bom. Então, por que que foi esperar Zilu, empenhorar a aliança, vender lingerie, fazer as coisas e ir comendo do suor dela dentro de casa. Comendo o suor dela, que ela ficava trabalhando o dia inteirinho pra pôr comida na mesa. E ele ficava comendo o suor dela na mesa. Pra hoje, ele botar um amante no lugar dela e fazer o que ele fez com ela. A fazenda que valia oito milhões e só deu dois pra ela. A senhora é a favor disso? A senhora sabia disso? A senhora sabia disso? Eu, com depressão, eu não tô nem aí. Eu faço me cuidar e pronto e acabou. Agora, filho meu? Não. Olha, dona senhorinha, a gente tem que pensar muito nos filhos e sobre relação com o marido. Tá? Porque a gente tem que ver o que que vai ser melhor pros filhos. Porque pra mim, ele, nunca será nada melhor. Não tá gostando do bem. Mas e os filhos? E os filhos vão ficar por aí, pra aqui, pra ali? Olha, olha o que aconteceu com a Vanessa. Depressão em seguida ou separação. Agora, pergunto pra senhora. Quem, o que que ela aprendeu? Né? Então, a senhora tá falando coisas que a senhora não sabe. Né? Eu tô com 41, 48 anos. A senhora deve ter uns 60, 70. A senhora não sabe dessas coisas. Por isso que eu falo. Que a pessoa tem idade, mas não sabe das coisas, né? Pois é, isso que eu quero falar pra senhora. A filha dela tá com depressão, tá? A ex-mulher dela também tava com depressão. Não suicidou. Ela não se matou. Porque ela falou assim. O que que as filhas dela iam falar pro pai? Isso aí tem gravado, dona senhorinha. Ela tava com depressão. Ela queria suicidar. Né? Ainda vem vocês aqui falar bosta no meu canal. Tenha dó, gente. Tenha dó. Ó, procura um serviço pra fazer quem não gostar desse canal, gente. Ó, meu Deus. Já falei, ó. Quem não gosta do meu canal, sai daqui, gente. Aqui é o canal da verdade. Aqui ninguém esconde atrás do muro, não. Ninguém aqui é... É, é... Fica pontando o dedo pros outros lá na frente, não. Aqui é a verdade pura e acabou. Quer chorar? Chora sozinho. Isso assim tá no meu canal. Tá? Tá. Tchau. Tchau. Tchau.